Tava conversando com um amigo aqui, o... No aberto, morro do Turano aqui perto da empresa. Aí tava batendo papo com ele, falei, como é que tá a votação lá em cima? O pessoal tá animado? Ele, pô... Uma sacanagem, meu amigo. Tem que ver o que tá rolando. Cem reais pra todos os moradores. Cem reais pra cada um. E... não tem opção, não. É cem reais só pra calar a boca. Mas todo mundo é obrigado a votar no Lula, mano. Todo mundo. Ah, mas aí não tem como o traficante saber em quem votou. Tem sim, por quê? Lá em cima, nas urnas... Lá em cima, nas urnas... É... Traficante armado dentro da urna. Dentro da zona eleitoral, aliás. Dentro da zona eleitoral, traficante armado. Na frente da urna, olhando um por um. Bora, bota o 13 aí. Todo mundo... Todos os moradores, obrigado por votar no Lula. Aí tá bom. Fui lá na Rocinha, onde tem um postular. Tava lá enquanto o porteiro foi votar, né? Fiquei lá, segurando. O porteiro votou. Voltou e voltou pro posto. Falei, e aí? Voltou no Bolsonaro, mano? Pô, tá mal. Quem deram se eu pudesse votar no Bolsonaro, parceiro. Lá no morro do... Aqui na Rocinha, tem mais de 100 zonas eleitorais, parceiro. Cada uma tem um traficante olhando morador por morador. E mandando votar no 13. Quem votar... Quem não votar no 13, morre. E isso, assim... Procurei saber, falei, o que é isso na Rocinha? Tá assim, cara? Não turando nem a mão, não. Não, na Rocinha turando não, parceiro. Todas as favelas do Rio de Janeiro. Todas as favelas do Rio de Janeiro. Os traficantes estão lá dentro da zona eleitoral. Entendeu? Olhando um por um morador que tá votando. Obrigado a votar no Lula. Entendeu? Quem não votar tá fudido. Caralho. Agora tu me diz, Noberto. Quantos milhões de pessoas moram em favela no Rio de Janeiro? Bota aí. A pica, parceiro. Mas isso aí, amigo meu, já tinha me falado, mano. Há 10 dias atrás. Uai, seu app de vídeos curtos.